Agora a gente fala sobre a melhor idade. Uma queda depois dos 60 anos pode trazer consequências severas ao organismo da pessoa idosa e pode até ser fatal. Mas alguns cuidados simples podem evitar esse tipo de acidente. Todo cuidado é pouco, ainda mais com a terceira idade. Um ambiente domiciliar de repouso que não possui as adaptações necessárias para a correta locomoção do idoso pode causar quedas. O idoso vai tentar levantar sozinho, então é bom a gente estar sempre atento, ajudar no processo de levantar, ajudar a levar até o banheiro, ter o suporte das barras fixas no banheiro, ter também o vaso sanitário com a tampa elevada, os tapetes antiaderentes e principalmente idosos que tem Parkinson, o chão ele precisa estar sempre sinalizado com mudanças do nível. Ainda segundo o fisioterapeuta João Fahim, além de toda a precaução em casa e na rua, exercícios físicos regularmente podem ajudar na formação de massa muscular e auxiliar na força e locomoção dos idosos. Com o passar do processo do envelhecimento, os idosos vão perdendo massa muscular. Eles ocorrem o processo de sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Se perde massa muscular, perde força muscular e perde função. Se a gente perde a função dos movimentos que nós fazemos no dia a dia, como andar, levantar, sentar, o idoso acaba tendo um risco maior de queda. Dona Maria das Neves disse que já tomou várias quedas. Em uma delas, machucou o rosto. Eu bati a cabeça na meia e caí de baixo da meia. A senhora bateu o rosto. Foi no chão. A queda é uma das principais causas de mortalidade dos idosos. Segundo a Secretaria de Saúde, na Bahia, este número de óbitos por queda em pessoas com 60 anos ou mais já chega a 36 somente este ano. Esse crescimento levanta preocupações sobre a segurança e o cuidado com a terceira idade, especialmente em um país onde o envelhecimento da população é uma realidade. Nós temos impactos muito negativos para a saúde do idoso ao ter uma queda. Impactos relacionados tanto à hospitalização. Dentro da hospitalização pode ocorrer infecção, o paciente ficar acamado e perdendo mais massa muscular. Além disso, pode ter o medo de cair novamente. Esse medo deixa o paciente mais inativo, leva a fraqueza e leva a mais quedas. Além disso, o paciente pode ter uma fratura, levando a uma incapacidade, por exemplo, ficar mais tempo acamado. E isso tudo, além de impacto para a saúde de forma geral, para o psicológico do paciente também traz consequências terríveis.